Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que estão chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Cuida aqui, cuida minha família! As traduções 2001, 1.8 motorização. O mesmo tá naqueles redes, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem interesse em brincar, vem comentando, vem pedindo, fortalecendo o homem, nos dando moral. Representando aqui no feirão de Jone Bizerra, família. Acabamos de encontrar no feirão e já estão mostrando. Primeira mão pra vocês! 1.8 2001, completo de tudo naquele modelo, família. Dá uma atenção no interiorzão dessa nave, família de verdade, viu? Pra vocês aí que tem interesse, vem comentando no canal, Cleiton. Cadê os astros topados do feirão de Jone Bizerra, família? Aqui pra nós, acabamos de encontrar no feirão e já estão mostrando. Primeira mão pra vocês, pra vocês aí sonhadores que gostam de fazer aqueles projetos topados, diferenciados. A gente encontrou a nave, viu? 1.8 2001, naquele modelo família. Dá uma atenção na pegada dessa nave. E o melhor de tudo é o preço. 17 mil é a pedida. Bota preço nesse carro, fala que vem pelo canal e salvamos. Se liga no contato do homem. É o 9192-4240-DDD87. Se liga, família. No DDD do homem aí. Entre em contato pra fechar negócio. Fechou? Tamo junto e vamos que vamos. Mais inscritos do canal, rapaziada representando. Isso, isso. Aí hoje tá mais fraquinho. É, devido ao Natal, né? Mas muito obrigado por ter chegado aqui no feirão. Vim aqui no falar com você, não valeu nada. Ah, família. Deus recompensa o carinho. Feliz Natal. Tamo junto. Sem sua família, meu irmão. Deus abençoe. E vamos aqui, vamos. Isso não tem pressa. É o carinho do povo representando. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, minha família. Que sempre tá junto comigo aqui no feirão, fechou? Tamo junto e salvamos tudo. Cuida aqui, cuida da minha família. Família, Renologa dos sonhos. 2013. Regínea 1.0, 16 válvulas. Naquele modelo, o carro é completo de tudo. Na versão expressão, família, pra vocês aí que tem interesse pedindo no canal. Acabamos de encontrar o feirão. 2013. 1.0, naquele modelo completo de tudo. É um carro, família. É um carro espaçoso. Está naquele modelo, naquele estado de conservação da hora. O dono tava sinalizando pra mim que esse carro na tabela tá por 26.500 reais. E hoje, você vai levar essa nave por 21 mil reais, família. Isso mesmo. 21 mil reais. Você vai levar pra casa essa nave topada. Dá uma atenção, meu família. No interiorzão dessa nave. Muito conservado pelo ano. Família. E se vier pelo canal, o Romênia vai dar um bom desconto pra você. Então não perde tempo. Vem realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. Agora sempre trazer um mecânico de sua confiança, fechou? Eu vou descer o contato, caso a gente interesse. Fala que veio pelo nosso canal. É o 98247-3140. Família, se interessou. É só chamar o Rom. Tamo junto. E vamos que vamos. Cuida que cuida, minha família. Família, família de verdade. Acabamos de encontrar aqui no Feirão de Jona Bezerra. Esse Fiat Uno Vivace 2014 1.0. Naquele modelo, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem interesse em pedindo no canal. Cleiton, cadê os Vivace topados do Feirão de Jona Bezerra, família? Acabamos de encontrar no Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. Dá uma atenção, família. No interiorzão dessa nave. Muito conservado pelo ano. 14 é o ano. 1.6 motorização. E o mesmo tá naquele jeito, naquele estado de conservação da hora. Mas o melhor é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Ah, família. 28 mil. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, é só chamar o Homem. É o 986638144. Se interessou, família. Esqueça tudo e chama o Homem. Tamo junto. E vamos que vamos. Cuida que cuida, minha família. Zafira dos Sonhos 2009. 2.0 motorização. Sete lugares, família. Pra vocês aí que tem interesse, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar o ferrão. Dá uma atenção, família. Na pegada dessa nave. Pra vocês aí que tem interesse, vem pedindo no canal. Vendo os danos moral. Fortalecendo o canal do Homem. Família. Acabamos de encontrar o ferrão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. De verdade, minha família. Dá uma atenção na pegada dessa nave. Muito show de bola. Muita gente vem comentando. Vem pedindo no canal. Cleiton. Mostra essa filha do ferrão de Joravice. Família. A gente encontrou. E o melhor de tudo é o preço. É a pergunta. 16.900 reais. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, família. É só chamar o Homem. É o 9.6293228. Muito obrigado de coração. De recompensa o carinho. Tamo junto. E vamo que vamo. Isso é ferrão de Joravice. Esse pernambuco é o melhor que tá tendo. Cuida. Cuida que cuida, minha família. Fiat Palio dos Sonhos 96. 1.0 motorização. O mesmo tá naquele jeito. Naquela pegada. Naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem interesse em pedindo no canal Cleiton. Cadê os Fiat Palio topado do ferrão de Joravice. É a família aqui pra nós, viu? Acabamos de encontrar o ferrão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. Família. De verdade. Dá uma atenção na pegada dessa nave. Muito conservado pelo ano. E o melhor de tudo é o preço. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Tá na cara, família. 8.900 reais. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto. E vamo que vamo. É o 986293228. Cuida, família. Agiliza o legal. É o que eu assisto aí na Suécia aí. Ah, família. Família. Escuta aí, família. Que satisfação total. Mais inscrito do canal. O homem veio da Suécia. Através do nosso canal. Foi isso mesmo, irmão? Moro na Suécia. Hã? Há 17 anos. Eu assisto o canal de Cleiton. Sou seguidor do canal e do Instagram. E vamo junto e sento dando like. Vamo que vamo. Ah, família. Isso não tem preço. Pai, filho. Pai, filho. Ah, família. Que satisfação total, viu? Foi o seu canal que me trouxe aqui. Trabalho excelente, Cleiton. Pai, que Jesus te abençoe, Cleiton. Amém, meu irmão. Que Jesus lhe dê prosperidade. Amém. Muita saúde. Que você continue ensinando essa pessoa que você é. Amém. Você tá ajudando muitas pessoas. E eu tô aqui querendo agora conquistar o crente por meu pai. Ah, lá, família. Através do seu canal. Se não tem preço. Da Europa, eu assisto, Cleiton. Ah, lá, pra mim. Da Europa, da Suécia. Muito obrigado de coração. Que agradeço a você, meu irmão. Você foi um trabalho excelente. Amém, meu irmão. E muito, você ajuda muita família aqui, Cleiton. Amém. Muita família através do seu canal. E outra vez que eu vou vir aqui, Cleiton. Eu vou trazer a camisa da Suécia pra vocês. Ah, aí fechou o negócio. Vou trazer a camisa e vamos que vamos. E vamos que vamos, família. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado a todos vocês. Ele tava falando. Eu te acompanho diariamente. Eu vejo que Deus corre na água mineral. Na água mineral. Vem casa. Vamos botar logo no canal, meu filho. Vamos assistir. Todo dia assiste as partes de 1 a parte 6. Ah, família. Felicidade pra você. Muito obrigado de coração. Amém, meu irmão. Eu trabalho é sensacional. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Só Deus apaga a estrela que tem que brilhar. É verdade, meu irmão. Muito obrigado. Tamo junto. Que satisfação total. Isso pra mim não tem preço. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, família. Família, essa é pra vocês. Vocês fazem parte dessa história, família. Se não for vocês aqui, primeiramente, Deus, eu não seria nada. Muito obrigado, minha família. Muito obrigado, meu Deus. Tamo junto. E vamos que vamos. Ah, família. Isso é da hora demais. Cuida que cuida, minha família. Gol, bola dos sonhos. 99. 1.0, motorização. O mesmo tem ar-condicionado. O vírus elétrico está naquele modelo. Naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem interesse. Vem pedindo no canal. Vem dando moral. Vem fortalecendo o canal do homem. Deixando like. Comentando, compartilhando. Fazendo com que o alcance desse vídeo chegue em milhares de famílias sonhadoras do canal. A gente encontrou. Acabamos de encontrar o feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 99.1.0, motorização. E o mesmo está no jeito. E eu vou logo adiantando o preço dessa nave. 5.900 reais. Você leva pra casa essa nave topada, família. Eu vou deixar o contato do homem. Caso a gente interesse. Fala que veio pelo nosso canal. O homem já pegou no sono ali. Já está dormindo. Que eu não quero nem acordar o homem. Mão. Chega. Chega, família. Ah, família. Vamos deixar o contato. É o 9. 88002672. Chega. Que depressinho. 88002672. Se interessar, família. Esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto. E vamos que vamos. Cuida que cuida, minha família. Fia de estrada dos sonhos. Cabine simples. 2013 1.4. Naquele modelo. Naquela pegada. Naquele estado de conservação da hora. Olha o preço do carro, família. 32.500 reais. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessar, família. Esqueça tudo. E chama o homem. É o 9. 8482. 14.49. É o nosso amigo Nino. Sempre representando aqui no Feirão do Jônei Bizerra, família. Muito obrigado de coração por nos dar moral. Deixar like, comentar, compartilhar nosso trabalho. Através de vocês. Batemos 120 mil seguidores lá no Instagram. Família, pra vocês aí que não me seguem no Instagram. Vão lá, família. Começa a me seguir lá. Que eu preciso das informações pra vocês. Que no canal do YouTube eu não consigo. No Instagram eu consigo dizer se vai ter feira, se não vai ter. Então, família, não perde tempo. É Cleiton com o doizinho oficial. Esse que tá aparecendo aqui embaixo. Fechou? Tamo junto. E vamos que vamos. Cuida que cuida, minha família. Prisma dos sonhos. LT 2015 1.4. Naquele modelo, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora. Família, de verdade, viu? Acabamos de encontrar o feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 2015 1.4. O mesmo é completo de tudo. E está naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que comentam. Que dá moral pra gente. Vem pedindo no canal. Cleiton. Mostra a prisma. Topado no feirão de Jona Bizer, família. Aqui o homem é diferente. Trabalha com todos os bancos. Aceita cartão de crédito. Pega seu carro em base de troca. O homem faz qualquer negócio aqui com vocês. É o nosso amigo Nino sempre representando aqui no feirão, fechou? Família, 2015 1.4. É o preço do carro? R$ 34.500. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, família, é só chamar o home. É o 98482 1449. Muito obrigado em coração e recompensa o caro. Tamo junto e vamos que vamos. Cuida que cuida, minha família. Fiat Palio Celebration 2008 1.0. Naquele modelo, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem interesse em pedindo no canal. Cleiton. Cadê o espiote e pai? O topado do feirão de Jona Bizer, família. Acabamos de encontrar o feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. Dá uma atenção, família. Na pegada dessa nave. Pra vocês aí, ó. Pediu. A gente encontrou. E o melhor de tudo é o preço, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro tá na cara, família? R$ 14.999. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, é só chamar o home. É o 98629 3228. Muito obrigado em coração. Recompensa o carinho. Tamo junto. E vamos que vamos. Família, dá moral pra gente. Deixa seu like, seu comentário. Pra fortalecer o canal do home. Fechou? Tamo junto. Nosso amigo Manteiga. Sempre representando aqui no Feirão de Jona Bizer. Nos dando moral. Trazendo aqueles carros da hora. Pra que muitas famílias consigam realizar o seu sonho aqui no Feirão de Jona Bizer. E hoje chegou o dia. Dia do Natal. Dia especial pra toda a família. E o nosso amigo Manteiga quer desejar um Feliz Natal. Topado pra vocês aí, família. Quer desejar a todos do canal, que serve o canal de Cleito, um Feliz Natal e um Feliz Angolpo. Que do Vinheta não vai estar aqui. E clientes e amigos que compartilham o vídeo. Que no caso, vem do Feirão, né Cleito? Isso. Pra nos prestigiar. E clientes que fecham o negócio do interior, do outro estado. Quer desejar um Feliz Natal e um Ano Novo a todos. E hoje também, hoje nós também tivemos isso, né? Tivemos sucesso, vendemos carros também. E através do seu canal, hoje, durante a semana, a gente vai ter o sucesso também. Amém, meu irmão. Muito obrigado, Manteiga. Feliz Natal e um bom pra todos. Eu recompeço o carinho. Tamo junto. Feliz Natal pra todos vocês aí que nos dão moral, que assistem o nosso trabalho, que comentam, que compartilham. Vocês aí fazem parte dessa história que é a família Cedava, a família do canal de Jona Bizer. Fechou a família. Mais de três anos estamos aqui nessa pegada, trazendo conteúdo pra que muitas famílias consigam realizar o seu sonho hoje. Só gratidão. Deus abençoe. Recompense o carinho. Tamo junto e salvamos rumo ao progresso, família. Cuida aqui, cuida, minha família. Tanque de guerra dos sonhos. 94 é o ano. 1.0 motorização. O mesmo tá naquele jeito, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que têm interesse em pedindo no canal Cleiton, cadê os tanquinhos de guerra topado do feirão de Jona Bizer. Família, aqui pra nós. Acabamos de encontrar no feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Chegando aí. Cuidando moral aqui no feirão. 94, 1.0 naquele modelo. Por apenas 7 mil reais, minha família. 7 mil reais. Você leva pra casa esse tanque de guerra topado pra sua garagem. Interessou, família? É só chamar o homem. É o 9669812115. Tamo junto e vamo que vamo. Sempre trazer, família, um mecânico de sua confiança, fechou? Tamo junto e salvamos. Agora agiliza. Cuida aqui, cuida, minha família. Bros dos sonhos. 2.023, família. A mesma tá com 3.000 km rodado. Família, a moto é zero demais. 2.023, 160 a motorização. A mesma tá naquele jeito, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem sonho de um dia poder comprar uma moto topada naquele jeito, naquela pegada. Acabamos de encontrar no feirão. E o melhor de tudo é o preço, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor da moto? Qual o valor da moto, irmão? 19.000, você leva pra casa essa nave topada, família. Se interessou, esqueça tudo e chama o homem. É o 9, hein? 96427257. Se interessou, família, é só chamar o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Venha realizar o seu sonho na melhor que tá tendo. É o Feirão do Jona Bezerra e o canal Cleiton Wagner sempre representando aqui no Feirão. Fechou? Tamo junto e marcha no progresso. Cuida aqui, cuida da minha família. 150 dos sonhos 2014. Família, 2014 é o ano. 150 a motorização. E a mesma tá naquele jeito, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem sonho, que tem interesse em pedindo no canal Cleiton. Cadê as motos topadas do Feirão do Jona Bezerra, família? Acabamos de encontrar o Feirão e já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 2014, 150 a motorização. E o melhor de tudo é agora, família. É a pergunta, a pergunta que não quer calar, família. Qual o valor da moto? Tá aí na cara, família. 9 mil reais você leva pra casa essa nave topada pra sua garagem. Eu vou deixar o contato, caso é de interesse. Fala que veio pelo nosso canal. É o 9... 9485. 9485. 10 mil. 106. Um, família, se interessou. Esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Tamo aqui com as rapaziadas, corretor de Nino Veículos. Sempre representando todos os domingos aqui no Feirão do Jona Bezerra. E hoje a rapaziada quer mandar um Feliz Natal topado aí pra vocês. Feliz Natal pra vocês aí. Feliz Natal pra todos aí. Quem quiser um carrinho pode vir aqui que a gente tá aqui. Ah, família. Muito obrigado em coração. Deus recompensa o carinho. Esse é o Feirão do Jona Bezerra. Esse Pernambuco. É o melhor que tá tendo. Cuida. E agiliza, né? Chegou a hora mais importante, que é a hora do abraço. A hora que o pessoal senta pra nos assistir, família. O Irmão Marco hoje não pôde vir aqui no Feirão do Jona Bezerra. Sempre tá comigo aqui. Trazendo esse conteúdo topado aqui no Feirão do Jona Bezerra. Então, família. Já quero desejar pra Irmão Marco um Feliz Natal. Deus continue abençoando o homem. O homem extraiu um dente. Não pôde chegar aqui no Feirão do Jona Bezerra. Que ele vem com aquela carroça empurrando, né, família. Mas senti muita falta do Irmão Marco hoje aqui no Feirão. Mais marcha, né, família. Rumo ao progresso. Já quero mandar um abraço agora pra Gilberto lá de Moreno. Um abraço pra Alexsandro, lá de Altinho, Pernambuco. Um abraço pra Val, lá de Itabira, família. E vamos mandar um abraço pra rapaziada lá de Floresta. Que sempre tá representando aqui no Feirão. Nos comentários, nos dando moral. E um abraço pra rapaziada de Moreno. Um abraço pra rapaziada de outros estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Mato. Família, muito obrigado de coração. Deus recompensa o carinho a todos vocês aí. Que tiverem paciência comigo. Esse ano inteiro. Deus recompensa a todos vocês. Com muitas bênçãos, prosperidade. Na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento e marcha. Rumo ao progresso. Domingo, se Deus quiser, a gente tá por aqui. Vídeo diariamente no meu canal no YouTube. Tamo junto e vamo que vamo. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Quem é novo e tá chegando agora no canal, já se inscreve pra nos fortalecer. Tamo isso aqui, ó. Todos os amigos, em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui. Fui.